O Jornal agora é sério, corre com nós, eu corre de nós. Olha só, logo pela manhã, às 7 horas da manhã, o prefeito eleito de São Lourenço da Serra, Felipe, já está aqui no departamento de obras, ele que todos os dias toma o seu café da manhã junto com o pessoal de obras aqui, alguns funcionários. Tchau, tchau.